E quanto menor em praza com a garrafa transparente E quanto menor em praza com a garrafa transparente Uh, uh, balançou! A brisa subiu pra mente Piu pra mente Piu pra mente Piu pra me, piu pra me A brisa azul Piu pra me Queima, 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 queima a mente Que quanto menor em praza com a garrafa transparente Uh, uh, balançou! A brisa subiu pra mente Piu pra me, piu pra me Quanto menor em praza com a garrafa transparente Uh, balançou! A brisa subiu pra mente Enquanto o menor em casa, caga o aque, caga o aque, caga o aque O balançou A brisa subiu pra mente Enquanto o menor em casa, caga o aque, caga o aque, caga o aque Enquanto o menor em casa, caga o aque, caga o aque, caga o aque Enquanto o menor em casa, caga o aque Enquanto o menor em casa, caga o aque, caga o aque Enquanto o menor em casa, 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 caga o aque I come for reload 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 Eu descobri o que é o que é a imortidade. Ok, então eu... Um, I figured out the key to immortality. Okay, so I found, I figured out the key to immortality. Okay, so I found. Okay, so I found. Okay, so I found. I figured out the key to immortality. Okay, so I found. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?